E tudo que você encontrar são coisas lindas que eu entendo pra te dar Vou dar vida com o irmão, o amor, o impossível ser feliz, sozinho Da primeira vez em a cidade, da segunda cais e a teuridade E agora já sei, da onda que se eu vi no mar E dessa estrela ex, o que esquecemos de contar Vamos e deixa sorpreender, enquanto a noite vem nos envolver Vou te contar, os sorveteanos podem vir Coisas que só o coração pode entender Vou dar vida com o irmão